E aí, J.M. de Macaé? Vente o jogo, filha da puta! E aí, J.M. de Macaé? 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 E aí, J.M.? E aí, J.M. de Macaé? 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 J.M. de Macaé? E aí, J.M. de Macaé? E aí, J.M. de Macaé? Tá tapando a minha boca falando que hoje tu vai me comer Me come todas as posições de lado, de frio de costa Ou isso é que eu tenho uma coisa de piroca Pode, 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 pode me puxetar E pode me chamar de rainha das flecha preta Pode, pode, pode me puxetar E pode me chamar de rainha das faixas pretas Pode me chamar de rainha das faixas pretas Pode me chamar de rainha das faixas pretas Esse é o JN de Macaé O astro do momento 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 O astro do momento